Olá, tudo bem? Essa semana me deparei com um post da Boa Forma que mostrava o treino funcional que a Kéfera usou para perder 20 quilos. Isso mesmo, a Kéfera perdeu 20 quilos. E aí, será que esse treino é bom ou não é bom? Eu fui lá, analisei e vi que o treino realmente é bom. E ele foi elaborado por um personal trainer, um professor formado lá de São Paulo que atendia a Kéfera. Esse treino eu achei bem interessante, porém ele ficou um pouco confuso nesse post. E esse vídeo eu vou gravar para mostrar para vocês de maneira mais clara como é esse treino que a Kéfera utilizou para perder 20 quilos. Vamos lá? Todo treinamento começa com aquecimento. No aquecimento desse treino, são feitos polichinelos. São 5 séries de 20 repetições. Você faz 20 repetições, espera 30 segundos e faz mais 20 repetindo isso 5 vezes. Depois vem o alongamento dinâmico. O primeiro alongamento dinâmico é o agachamento segurando os pés. Afaste as pernas na largura do quadril e curve o tronco para frente, até segurar a ponta dos pés, flexionando os joelhos o mínimo possível. Agache-se até ficar de cócoras e volte à posição inicial sem soltar os pés. São 20 repetições. O segundo alongamento dinâmico é o stiff unilateral. De pé, afaste as pernas na largura dos ombros, inclina o tronco para frente e tente tocar a ponta do pé direito com a mão esquerda, enquanto eleva a perna esquerda estendida para trás. Volte à posição inicial e repita o outro lado. Continue alternando e faça 10 repetições para cada lado. O terceiro alongamento dinâmico é o aranha. Na posição de flexão, mantenha os cotovelos e as pernas estendidos, flexione o joelho esquerdo e apoie o pé ao lado da mão direita. Tire a mão esquerda do chão e gire o tronco para cima, com o braço esquerdo estendido na linha do tronco. Faça a sequência do lado direito e do lado esquerdo. 10 repetições para cada lado. Após o alongamento dinâmico, você vai fazer o tabata. O tabata consiste em treinos de 20 segundos com 10 segundos de intervalo. São dois exercícios em cada série. Você faz um exercício, 20 segundos, tem 10 segundos para fazer a transição para o outro exercício, que você vai fazer mais 20 segundos. Vai repetir essa série por 7 vezes. Para facilitar, eu sugiro que utilize o aplicativo Team Boss. Vou colocar o link do aplicativo aqui na descrição desse vídeo, que vai te ajudar a cronometrar esse treino. O primeiro exercício é o agachamento com isometria. Você fica 20 segundos nessa posição e vai para o segundo exercício, que é a prancha. Você fica 20 segundos nessa posição. Você tem 10 segundos para alternar entre um exercício e outro. Você volta para o agachamento na isometria e depois volta para a prancha. 20 segundos cada um, dando 10 segundos de intervalo. Faça 7 vezes. Terminando, passe para o Tabata 2, que são 20 segundos fazendo burp e 20 segundos fazendo elevação do quadril. Repita essa sequência 7 vezes, sendo que 20 segundos fazendo burp e 10 segundos de transição, 20 segundos fazendo elevação do quadril. A próxima fase do treino é o emon. O emon consiste num treino que você tem que fazer os exercícios o mais rápido possível, dentro de um minuto. Você tem um minuto para fazer o treino e descansar. Quanto mais rápido você fizer, se você fizer toda a sequência de exercícios, em 30 segundos você vai ter 30 segundos para descansar. Agora, se você demorar 50 segundos para fazer toda a série, você vai descansar apenas 10 segundos. O primeiro exercício do emon é o superman. Levante o tronco e relaxe. Levante e relaxe. 4 vezes. Vire para a flexão de braço, faça 4 repetições. Se for difícil, faça com o quadril apoiado no chão. O terceiro exercício é o abdominal borboleta. Mantenha as pernas afastadas, os joelhos afastados e os pés juntos. Levante o tronco e volte. 4 repetições. E o quarto exercício é a subida no banco. Sobe e desce, sobe e desce. 4 vezes. Cronometrando, se você fizer em 30 segundos, você vai ter outros 30 para descansar. Se você fizer em 20 segundos, você vai ter 40 segundos para descansar. Ou seja, quanto mais rápido você fizer, maior vai ser o tempo do seu descanso. Lembrando que a Kéfera falou que fazia os exercícios 6 vezes por semana e às vezes até 7 vezes por semana. E também fazia dieta, controle alimentar. Não existe exercício milagroso, o que existe é disciplina. Faça com disciplina semanas a fio, que você vai perceber que vai conseguir emagrecer assim como ela. Semanalmente eu posto vídeos interessantes como esse. Assine o canal e clique no sininho. Um abraço e tchau, tchau.